Abre-se as portas para o novo evento no jogo Nightwood, o desafio do herói, dessa vez utilizando inicialmente a rainha Krita, que será, que é agora, já está disponível no panteão dos heróis, a nova heroína liberada. Como eu havia dito já num vídeo anterior, todos os eventos, assim como este, temos a barra do evento, que é essa barra do termômetro, que conforme você vai pontuando no evento, o termômetro vai enchendo, e você vai sendo contemplado com itens de benefício, itens de raridade para a evolução do seu personagem. Todas essas barras do evento, elas têm o passe, que você consegue daí ganhar pontos dobrados de um lado e do outro da barra. Um lado é um passe prêmio e o outro lado é o passe grátis, que você ganha naturalmente no jogo, sem necessariamente ter que investir nenhum valor financeiro. Então você consegue os pontos, consegue a sua evolução naturalmente no jogo, sem precisar investir. Existem cavaleiros que já, o jogo começou faz o que? Uma hora. E já o pessoal já está pontuando mais de 100 mil pontos já. O pessoal é muito hardcore mesmo. Mas, como eu estava falando sobre a barra do evento, vale a pena, sim. Então, pelo que eu vejo aqui, a pontuação, ela replica exatamente os itens que você consegue no jogo. Vou avaliar isso com cautela, vamos experimentar, experienciar esses primeiros minutos do jogo. Mesmo que eu compre esse passe depois, no segundo, no terceiro dia, como vocês podem observar, são sete dias de evento. Mesmo que eu compre no sétimo, no terceiro, no quarto dia, os itens que já foram liberados na barra do evento, com os pontos que eu terei conquistado dentro da campanha desse evento no jogo, serão liberados para mim. Ou seja, mesmo que já tenha passado na barra, já tenha passado os itens de liberação pelos pontos, eu vou conseguir esses itens mesmo depois que eu libere, que eu compre o passe dias depois. Onde? Onde estou? Esse lugar parece familiar, mas... Incrível! Ouvi histórias sobre espíritos de heróis poderosos do passado, voltando para lutar contra os malfeitores, mas nunca imaginei que um dia poderia me incluir entre eles. Eu sou Krita, rainha dos territórios fluviais, protetora de... Sabe? Eu odeio falar todos os meus títulos. Parece um pouco presunçoso. Mesmo para uma monarca. Acho que as batalhas diante de nós são um teste. E uma lembrança. Uma chance de reviver um dos melhores momentos, por assim dizer. Parece que fui convocada para ajudar a Ordem da Fúria. Mas primeiro, devemos provar nosso valor. Excelente! Vamos? O objetivo desse evento, principalmente, é explorar os heróis em seu nível máximo, nos incentivando, nos provocando a tentar desbloquear todos esses heróis, avançando na campanha, conquistando-os pelos baús, conquistando-os por várias formas possíveis dentro do jogo. O jogo também, ele vai trazer agora uma lore mais específica e detalhada de cada um dos heróis, mostrando sua história escrita. E talvez, no final da campanha, uma ketsine. Assim, espero que tenha uma ketsine de cada herói, melhorando um pouco mais ainda o plano de fundo. Se não vira agora, que venha depois. Mas espero que tenha uma ketsine particular de cada herói. Vamos conhecer um pouco sobre a história da rainha Krita. Começando a campanha, olha como o mapa ficou bonito. Ele lembra muito, muito mesmo o mapa do abismo. Ele funciona exatamente como o mapa do abismo, assim, a nível de pulando, mas ele não tem um... a nível de pulando de cenários, né? Mas ele não tem um labirinto, como no abismo, que você precisa estar desbloqueando, conhecendo o espaço. O objetivo aqui é só avançar, e cada nível que você vai avançando, evidentemente, vai se tornando mais difícil. Muito provavelmente, você terá vários níveis espirituais. Aqui, como se fosse um plano espiritual, e você terá vários níveis, vários planos espirituais que vai ultrapassando com chefões e tudo mais. Você só pode entrar nesse plano espiritual com a pedra. A pedra que você ganha... Você tem uma pedra, ela está aqui no menu embaixo. Você só ganha uma dessas pedras. E essas pedras, se você perder uma batalha, você poderá continuar os seus enfrentamentos nas ilhas depois que você recuperar essa pedra. E ela só se recupera depois de 24 horas de ter sido fraturada. Como você fratura ela? Quando você perde um combate aqui dentro de uma dessas ilhas. Você entrou numa dessas ilhas, perdeu um dos combates, a pedra será fraturada, ela vai quebrar. E depois ela vai precisar de 24 horas para se reconstituir. E daí você terá a possibilidade de novo de continuar os seus enfrentamentos. Os enfrentamentos são infinitos desde que você não perca. Se não perdeu nenhum enfrentamento, você vai continuando na sequência até concluir todos os enfrentamentos nessas ilhas, enfrentando o boss. Muito provavelmente teremos outro boss em outras ilhas, porque a barra do evento está declinando, está mostrando... Está inclinando, perdão, declinando não. Está inclinando, mostrando que temos mais... Temos em torno de 30 mil pontos para conquistar. E cada ilha tem uma quantidade, um nível de pontos bem baixo. Aqui é 50 pontos por ilha. Então vamos precisar de muitas ilhas. Acho que vai aumentando conforme a ilha. Espero que seja uma progressão, uma pontuação que progrida. Ilha é ilha ampliando. Daí tipo 50, outras 100, depois 100 para 200 e assim vai. Isso se tornará muito mais fácil a conquista desses 30 mil pontos. Realmente a Rainha Krita ficou a nível máximo, ao meu nível máximo, que isso fique bem claro. Então vai ficar ao seu nível máximo como cavaleiro. Então o meu nível máximo, que é 52, ela está a nível 52 também, com o máximo de estrelas. Acredito, eu não prestei atenção se o máximo de estrelas, mas acredito que sim. Está o máximo de estrelas e o máximo de nível, no meu nível máximo de nível. sem eu precisar subir ela. Então já está a nível 52 e ela causa um dano bem efetivo nesses inimigos. Estou lutando contra Trolls e todos os inimigos na campanha do herói que estiver em questão serão inimigos que ele é forte contra aqueles inimigos. Ou no caso ela é forte contra Trolls. Então a maior quantidade de inimigos que vamos enfrentar são os Trolls. Sabendo que aqui no jogo Night Hood os Trolls e os Tasgos têm um certo nível de parentesco, de proximidade, a nível de raça, a nível de classe e tudo mais. Inclusive na história do Invernal contava-se que os Trolls são descendentes ou são uma forma de evolução dos Tasgos. Alguma coisa assim. Tem uma história aí que conta algo nesse sentido. Vamos ver aqui como é que é o golpe especial da Rainha Krita. É muito efetivo, mas eu achei que a animação deixou um pouco a desejar. O golpe base dela afeta somente quem estiver à frente. Diferente do Urnas que afeta os inimigos de fundo. Ela só vai causar dano no enfrentamento dos inimigos que estiverem à frente. Ainda me lembro quando descobrimos que os Trolls do Pico Branco estavam invadindo nossas terras. Foi repentino e inesperado. Evacuamos o máximo de aldeias que conseguimos, mas perdemos muitos povoados e pessoas boas. Minhas forças tiveram que se reunir rapidamente. Com meus conselheiros de confiança, mestre Ulfred e Doutor Flox, logo tínhamos um plano. Isso é muito interessante que a liberação da história dela está sendo contada agora em primeira pessoa. Normalmente a narrativa é contada de maneira muito superficial. Agora está contando uma narrativa bem detalhada em primeira pessoa. Como ela se sentiu e quais foram as atitudes, as decisões que levaram, infelizmente, a grande fatalidade dela como heroína e como líder, como rainha. Assim como todos os heróis do jogo do Night Hood, todos eles sofreram fatalidade. Ela mesmo falando no comecinho, que os espíritos dos heróis se manifestam em momentos específicos para vencer os malfeitores. E agora ela como espírito de uma heroína, agora se tornou uma heroína espiritual aqui no mundo do Night Hood e auxiliar você como cavaleiro a fazer os enfrentamentos na campanha principal. Fantástico. Essa é a atualização. É assim que vai seguir a gameplay. Escolhi aqui. Aqui é um deck perfeito. Um martelo contra trolls, urnas e acrito. Então é absolutamente perfeito. Colocando uma manopla adequada para conseguir um buffzinho porque a manopla sagrada da buff de espada e o martelo com a manopla caótica funciona muito mais. Funciona muito melhor. Vai causar um dano muito maior em trolls principalmente. Então vou conseguir sem dúvida passar essas primeiras etapas aqui sem tanta dificuldade ou com certa facilidade. Apesar desses camaradas do fundo aí ser muito bom em ataque direto na vida. Eles furam a armadura. Mas olha lá. Excelente o golpe base da crítica. Está vendo? Atacou só o inimigo, o tasgo que estava na frente. Agora o troll que ficou no fundo ele não sofreu dano algum. Mas ele não é tão forte assim. Eu consigo combatê-lo agora imediatamente. Não é uma heroína ruim. Ela tem um ataque interessante e um ataque de área. Então ela tem um ataque de frente e um ataque de área. Esses dois ataques dão uma vantagem muito grande no seu campo de batalha. Se você quiser fazer um avanço rápido você precisaria daí ter um suporte. Um cavaleiro de suporte para utilizá-la como ataque guerreiro mesmo. porque ela faz os ataques diretos. Olha lá. Vai dar um ataque de área agora. Está vendo? Pega todo mundo que está na área e derruba. Acabou. Principalmente os trolls. Os tasgos ainda conseguem sobreviver que não são da classe forte que ela consegue combater. Mas sofre um dano muito bom também. Muito grande. E se você tiver um suporte no caso provavelmente você tendo alguém que deu uma regeneração amplia sua vida. No caso aqui no começo acho que não precisa. que essas ilhas aqui estão bem tranquilas. O nível está baixo. Dá para fazer um bom apanhado aqui. Dá para conseguir fazer uma boa evolução. E claro que também uma boa evolução eu vou conseguir com o seu apoio com a sua participação. Eu estou jogando Night Hooded Pocket RPG disponível gratuitamente na plataforma da Play Store há mais de dois anos. Já estamos caminhando já para o terceiro ano de jogo. Esse jogo ele é desenvolvido pela empresa Midoc. e eu conto com a participação de cada um de vocês aqui me ajudando a divulgar ainda mais esses jogos fabulosos de RPG. Eu tenho feito uma série de jogos principalmente com o carro-chefe aqui em Night Hooded que é o jogo que eu tenho mais gostado ultimamente tenho mais jogado tenho mais me divertido junto com uma grande comunidade de fortes cavaleiros. Ulfred e Flox tinham abordagens totalmente diferentes para os Trollking mas trabalhavam bem juntos. nosso contra-ataque foi muito eficaz até que o líder de Trollking Kerg Coração Burgal entrou na briga. A presença dele no campo de batalha fortalecia suas forças e nossas tentativas de fazê-lo recuar falhou. comunidade é essa que tem um grupo de WhatsApp exclusivo eu sempre deixo o primeiro link na descrição de todos os vídeos tem o link do jogo também descer um pouco mais abaixo na descrição você encontra o link do jogo você vai ser direcionado diretamente para a plataforma da Play Store para fazer o seu download e experimentar esse jogo fabuloso mas também no primeiro link caso você já seja um forte cavaleiro e esteja nessa lida querendo conhecer um pouco mais os segredos ou conversar com uma grande comunidade muito bem engajada dentro do jogo tem o primeiro link que é um grupo de WhatsApp aberto você clicará vai ser direcionado imediatamente para esse grupo de WhatsApp um grupo aberto onde todos estão conversando se divertindo um grupo muito direcionado com uma conversa direcionada somente para o jogo nós temos um grupo bem respeitoso com uma conversa muito relevante dentro dessa plataforma então eu agradeço a participação de cada um de vocês auxilia essa comunidade a crescer auxilia-nos a nos desenvolver e com isso somente com a sua inscrição somente com o seu like com o seu comentário aqui isso vai favorecer isso vai nos ajudar a crescer sem dúvida muito mais dentro dessa plataforma levando divulgando esse jogo fabuloso Night Hood Pocket RPG eu sou Eliseu Rodrigo jogo com o cavaleiro Draco de Giza da guilda Sir Drake de Giza isso mesmo temos um grupo também olha só como é interessante quando você compra o passe todos os cavaleiros recebem uma bonificação aqui nosso cavaleiro valente já comprou o passe aqui gente boníssima cavaleiro valentíssimo comprou aqui o passe já favoreceu os seus cavaleiros aqui acho que eu vou estar comprando esse passe eu gostei dos prêmios desse passe diferente do passe por exemplo da guerra de guildas que eu não achei que valia a pena achei muito caro e os pontos de benefício não eram tão relevantes dentro da guerra que talvez seja mais interessante porque os prêmios que estão sendo entregues são muito direcionados para você conseguir desbloquear realmente os heróis e tem itens que você só consegue dentro do abismo então dentro da barra desse evento são realmente itens de certa relevância assim nível de raridade meio alto eu acho que vale a pena pelo preço também R$18,99 que é o mesmo preço do passe do evento já que o evento acabou não teremos dois passes simultâneos um em cima do outro isso ajuda bastante até porque senão fica tudo muito caro e o jogo acaba se tornando inviável eu sempre comento com Nightwood um POC TRPG que possibilita você jogar sem necessariamente usar o seu cartão de crédito mas em determinados momentos o passe dos eventos é o que eu sempre recomendo você comprar se quiser se não também não precisa você consegue concluir os eventos consegue concluir as atividades sem necessariamente comprar os passes você consegue ganhar todos os pontos sem comprar os passes os passes só vão te dar os prêmios em dobro assim como nessa barra do evento você consegue concluir o evento dos heróis o evento principal sazonal a guerra de guildas sem precisar comprar passes nenhum mas o passe ele vai te possibilitar conseguir os prêmios em dobro nesse sentido eu acho que de repente se você conseguir tiver a possibilidade vale a pena eu sou Eliseu Rodrigo estamos começando e eu espero continuar na sequência dessa semana ainda todos esses eventos vou tentar mostrar os desbloqueios das telas desse evento e quais são os segredos que a Rainha Crita guarda em toda a sua história um grande abraço e vamos na sequência dos próximos vídeos todos os próximos vídeos Obrigado.